O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É galera, parece que hoje em dia a originalidade tá sendo algo difícil de se encontrar. Parece que aquele ditado de nada se cria, tudo se copia tá virando um padrão até na indústria dos games. Porque veja bem, né? Faz o quê? Faz mais ou menos uma semana que a gente trouxe pra vocês um vídeo aqui na central falando da EA Games que tava sendo acusada de roubar um personagem no Apex Legends que seria uma cópia de outro jogo aí, Indie, que estaria sendo lançado em breve. E, cara, não passou nenhuma semana e agora o quê? Call of Duty acusado de roubar personagem pro Modern Warfare e na boa, pelo que a gente tá vendo aqui é muito difícil de olhar pra essa situação e virar e falar Ah, é só um acaso do destino. Ah, não teve maldade envolvida. Cara, a gente vai passar pra vocês essa história mas é tão absurdo as coisas que aconteceram aqui que eu realmente mal posso esperar pra ver a resolução desse caso. Galera, quem falou que vocês é o Lionel na central? E agora, em White, a gente vai explicar pra vocês esse processo que a Activision tá sofrendo por causa de Call of Duty e Modern Warfare. Então, antes de mais nada, eu só cumpro você que tá assistindo esse vídeo se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outra às sete da noite então clique no sininho pra não perder nada. É, lá é aquela coisa, né? Você vai fazer um jogo, você vê uma inspiração você tá há tantos anos na indústria e vê algo que você gostou em algum momento você queira passar isso pra algum projeto seu, né? só que, cara, as empresas são tão grandes são tão milionárias cara, tem tanto dinheiro envolvido que eu não vejo a ideia de copiar de roubar um projeto na cara dura elas podiam ser muito mais honestas e ir pelos meios legais que elas conseguiriam o que elas querem, tá ligado? É muito bizarro isso aqui então, tem muitos detalhes aqui pra passar acusações do cara a gente também vai passar a nossa opinião o que a gente acha sobre qual que vai ser a resolução disso tudo então, vamos passar pra vocês. Então, vamos lá, galera o que tá acontecendo é o seguinte a gente tem um escritor da Carolina do Norte nos Estados Unidos que tá processando Activision Infinity Ward Major League Gaming Corp enfim, tá levando toda a galera do Call of Duty pro tribunal por uma suposta violação de direitos autorais o escritor, no caso, seria o Clayton Hogan ele é um fotógrafo, cinegrafista e escritor que se autodescreve dessa maneira o responsável pelo personagem Cade Janus de acordo com ele Cade Janus foi uma personagem que ele criou em uma das suas histórias que ele gostaria de adaptar pras telonas ele gostaria de transformar Cade Janus na protagonista de filmes de ação e o que aconteceu é que ele tá alegando que a Activision copiou a Cade Janus e transformou ela na personagem do Call of Duty Modern Warfare Mara a responsável a garota da capa da temporada 1 do Call of Duty Modern Warfare de acordo com esse processo o Hogan criou a Cade Janus e agora ela tá sendo utilizada de maneira ilegal o que aconteceu é que é o seguinte em 2017 o Clayton Hogan contratou a streamer da Twitch Alex Zedra pra poder fazer o cosplay dessa personagem que ele criou e transformar ela em algo real por meio de diversas fotos que foram compartilhadas nas redes sociais então ele foi lá fez uma sessão de fotos com essa streamer Alex Zedra e mandou essas fotos pra diversos estúdios de cinema na expectativa de que eles fossem utilizados pra poder liberar algum filme alguma série algum projeto das telonas e de acordo com o Clayton a Activision utilizou essas fotos como guia pra criar a personagem Mara ele também disse que a Activision contratou a Zedra pra escanear a imagem dela e usar no jogo então olha só olha só que bizarro nessa imagem aqui do Instagram a gente pode ver claramente que é a Alex Zedra no caso como a personagem Cade Janus e olha só que bizarro isso daqui foi em 2017 pra você que não sabe a Mara que é essa operadora do Call of Duty Modern Warfare da primeira temporada do passe de batalha passe de temporada chama como você quiser ela foi de fato a atriz Alex Zedra foi a atriz de Mara foi o mesmo rosto não só o visual é parecido mas é a mesma atriz é o mesmo cabelo são as mesmas poses são as mesmas roupas e olha só que absurdo de acordo com o processo é afirmado que a Activision contratou o mesmo maquiador que foi utilizado na sessão de fotos original lá em 2017 eles utilizaram a mesma extensão de cabelo os mesmos visuais de cabelo foto por foto e o mais absurdo de tudo de acordo com o processo eles pediram a Activision pediu para a atriz e para a streamer Alex Zedra entrar em contato com o Clayton o criador original da personagem e pedir as mesmas roupas que ela usou na sessão de fotos original mano não é não é possível que isso daqui foi uma ironia do destino a Activision copiou utilizando a mesma o mesmo visual a mesma atriz o mesmo maquiador e pediu as roupas originais cara é muito na caruda a cópia e o roubo que está rolando aqui de direita autoral de personagem não é tipo uma inspiração que você fala não vou contratar essa cosplayer porque eu quero o rosto dela porque eu vi uma sessão de fotos e eu gostei do rosto dela mas eu vou criar uma nova roupa né até daria para entender só que os relatos do cara se for verdade que eles contrataram o mesmo maquiador pediu a roupa usou mano aí fica muito difícil falar que é uma inspiração é muito difícil e aí vem o que eu falei na minha intro qual é o sentido de uma empresa multibilionária que é a Activision chegar a esse nível de pedir até as roupas de uma sessão de fotos de uma outra pessoa em anos anteriores será que se eles queriam tanto um personagem parecido na verdade idêntico eles não poderiam muito bem chegar lá e falar não a gente vai bancar isso a gente vai pagar isso porque não seria caro eu acho para poder conseguir botar o personagem na season essa é a minha questão cara se isso tudo for real a Activision vacilou assim brutalmente aqui é tudo igual é tudo igual claramente foi altamente inspirado e pelo que a gente está vendo aqui nos relatos do processo não só inspirado mas copiado eu nunca vi um caso em que a empresa vai lá e pede ou pede as roupas original dessa sessão de fotos porra faz o que o Ed falou você gostou tanto do boneco vai lá e paga pelos direitos autorais cara como o Clayton Hogan falou ele é um roteirista ele é um escritor ele criou essa personagem essa personagem essa Kate Janus é tipo sei lá é um John Wick é um personagem fictício não existe então o que impede a Activision o que impede a galera do Call of Duty de ir lá e pagar os direitos autorais para poder utilizar a Kate Janus no jogo ao invés de chamar a operadora de Mara podia chamá-la de Kate ela podia ser a Kate literalmente e porra você e o cara ia adorar né porque o que ele queria mesmo era botar o personagem dele em algum lugar um filme jogo né exato ele não ia reclamar disso porra você ia transformar o sonho do cara numa realidade ia ter o personagem que você achou tão legal aí na sessão de fotos e pronto todo mundo sai feliz mas não os caras foram lá e roubaram na caruda é um absurdo e de acordo ainda com o processo é dito que abre aspas para ocultar a sua violação planejada das fotografias de Kate Janus do senhor Clayton Hogan e o seu personagem os réus da Activision exigiram que o talento e o profissional da maquiagem assinassem acordos de não divulgação ou seja a Activision ainda obrigou o maquiador a assinar um acordo falando que ele não podia né divulgar as informações que tava rolando ali cara é muito bizarro é muito bizarro mesmo ainda de acordo com o Clayton ele disse que ele tinha direitos autorais registrados por essa história desde 2012 e 2013 mas que as fotos que ele postou só foram registradas em dezembro de 2020 provavelmente agora só agora mesmo pra poder permitir que esse processo rolasse de boas então cara eu não tenho o que dizer aqui pra apoiar a Activision eu realmente não consigo ver uma situação em que os caras tão no direito deles porque fica muito claro que houve uma intenção houve uma maldade sim deles quererem colocar esse personagem lá só mudar o nome e pra mim quando você copia a atriz a voz o visual as armas a pose o maquiador e só muda o nome do boneco isso não é inspiração isso daí não é não é não é paródia isso daí é cópia isso daí é roubo então na boa eu acredito fielmente que eles possam perder esse processo eu pelo menos eu apoio totalmente o rapaz aqui é vamos esperar pra ver agora a resolução disso tudo porque né o cara tá indo contra a Activision né mas é aquela coisa a justiça nem sempre é justa né e aí como ele fez a colocou as fotos o ensaio de fotos que ele fez com essa com essa com essa só no final de 2020 como sendo dele pode ser que a Activision ainda consiga engambelar aí né consiga se safar dessa pelo cara não ter os direitos antes mas cara a intenção se o juiz levar a intenção em conta aí fica muito difícil pra Activision é muita prova é muita muita informação contra eles né então vamos ver eu tô eu tô em cima do muro cara eu tô em cima do muro eu acho que tá mais pro lado do diretor acho que ele tem mais razão aqui mas eu não duvido da Activision conseguir se safar aí com algum bom advogado olha e de acordo com o próprio rapaz né o Clayton ele espera que abre aspas ele venha a recuperar todos os remédios monetários da infração dos céus incluindo os seus lucros atribuíveis às infrações e recuperar seus custos incluindo honorários advocatícios incorridos nessa ação em toda a extensão permitida pela 17ª USC ou seja o cara ainda se pá ele ainda consegue lucrar em cima disso tudo porque a realidade é que eles usaram muito a imagem da Mara pra divulgação né eu me lembro que na primeira temporada do online do Modern Warfare ela tava em todo santo lugar era trailer era pôster era lojas em geral cara o que utilizaram o rosto da Mara não foi brincadeira e agora que a gente sabe que na verdade a Mara provavelmente né foi roubada foi copiada desse personagem que é original feito por esse rapaz que agora fica bem claro que dá sim as vezes pro cara ir lá e ganhar o dinheiro em cima disso por causa que porra lucraram em cima do personagem dele nada mais justo do que agora ele ter o dinheiro de volta né sim de qualquer maneira agora que vocês estão sentindo essa história bizarra eu pergunto pra vocês o que vocês acham vocês acham que a Activision tá no direito dela vocês acham que não tem nada a ver ou vocês acham que realmente os caras roubaram o que você acha que vai acontecer no final disso tudo deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lionheart obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu